Espera um pouco, eu quero orar por você. Deus me trouxe aqui e esse vídeo apareceu pra você não é por acaso. Ele conhece o teu coração e Ele sabe que você precisa ouvir essa oração e recebê-la. Vamos orar? Não vai demorar muito. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu te apresento aqui esta vida que está aqui comigo nessa oração. Deus, tu sondas e conhece este coração. Deus, tu conhece cada limitação, cada situação que essa vida está vivendo. Deus, tu conhece cada luta, cada medo, incertezas que vem tomando conta desta alma. Mas eu quero te pedir neste momento, Deus, vem pairar sobre esta vida com tua graça, com teu refrigério. Deus, vai trazendo conforto, vai fortalecendo a estrutura, vai aumentando a fé em ti. Vai tirando todo o sentimento de opressão que estava dominando esta vida. Vai tirando todo o sentimento de tristeza, de impotência, todo o sentimento de fracasso, de derrota. E vai trazendo ânimo. Vai revestindo essas vidas, Senhor Jesus, com armaduras de fé. E que essas vidas possam se levantar como verdadeiros soldados. Deus, reverte os teus filhos com o teu poder, com o teu sangue. Que haja alegria neste momento. Que haja paz. Deus, que haja esperança. Que haja ânimo de vida sobre eles. Em nome de Jesus, que essas vidas deitem a cabeça no travesseiro e durmam tranquilas. Na certeza que o Senhor está cuidando, de que nada foge do teu controle, Pai. Então, é o que eu te peço neste momento. Reveste os teus filhos com o teu poder. Traz paz, alívio, graça. Deus, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço. Opera milagres e providências sobre esta vida. E que esta vida sinta paz. Em nome de Jesus. Amém.